Tá afim de comprar um computador gamer, mas não quer ter dúvida de cabeça com montagem? Acesse chipart.com.br e adquire já o seu. Se quiser ficar por dentro das últimas novidades no mundo do hardware, acesse teclab.net.br. Todos os links estão na descrição. Este é teu destino. Isildur aguarda. Levamos esta guerra a eles. Conquistamos os fortes de Mordor. Mas ela ainda não é nossa. Os exércitos de Sauron avançam para matar até o último de nós. Mas não morreremos sob seu reinado. Não servimos ao Senhor do Escuro. Marcharemos adiante no campo de batalha. Esta terra ainda será nossa. Lutem por Mordor. Lutem pelo Senhor Brilhante. Adiante. Adiante! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Senhor do Anel. A CIDADE NO BRASIL 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 Veja o futuro que você criou Um senhor brilhante em vez do escuro Pobre homem Eu lhe dei visão, mas não consegue ver nada Você mostrou um destino Que não posso mudar Está errado Quando você e Celebrimbor forjaram um novo anel do poder Viu onde seu caminho terminava Lutando contra Sauron no alto de Baradur E você vence Sauron é escravizado E o senhor brilhante ergue-se no seu lugar Os exércitos de Mordor Marcham sob o seu estandarte E a Terra-média Cai sob o seu domínio Foi Contra esse futuro que eu lutei O futuro que você impediu Porque viu Celebrimbor De verdade Não Sua guerra ainda não terminou Talion Quer seja um senhor brilhante Ou senhor do escuro Que governa em Baradur O equilíbrio deve ser mantido Ou a Terra-média Minas Morgul Sim De lá Mordor pode ser contida Como O anel se foi Eu perguntei uma vez Quanto está disposto A sacrificar Abra seus olhos Talion Abra os olhos Abra seus olhos Enquanto houver vida em meu corpo, meu destino é só meu. Você deve ter pedras na cabeça. Esta é Minas Morgon. E você é um homem só. Sou um só. E nós somos muitos. Minas Morgon Perdenço à Sombra. E não sou seu irmão. Não morres que eu não te vi. Maravete o final, compara. Minas Morgon é minha. Minas Morgon Minas Morgon Minas Morgon Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Seja como eu for o homem, ainda é o mesmo que ele é Brimor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.